Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cristo ressuscitou. Aleluia! E de um modo muito especial possa chegar a todos os doentes. Vamos na Escola de Maria pedir-lhe que esta luz de Cristo ressuscitado possa iluminar a todos. De um modo especial, aqueles que têm mais dificuldade hoje em dia a reconhecer a presença e o amor de Deus. No primeiro mistério, vamos meditar na ressurreição de Jesus. E pedimos a Maria que a luz de Cristo ressuscitado continue a fortalecer todos os movimentos, todas as comunidades eclesiais, todos os grupos que defendem, que valorizam a vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso Senhor, que a luz de Cristo ressuscitado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó Maria concebida sem pecado Alegrar-nos, Mãe da Luz Alegrar-nos, Mãe da Luz Alegrar-nos, Mãe da Luz Alegrar-nos, Mãe da Luz Vosso Filho venceu a morte Jesus e do Alegrar-nos, Mãe da Luz Alegrar-nos, Mãe da Luz Aleluia, Aleluia Aleluia, Virgem Santa O Senhor ressuscitou Ele é rei vitorioso Do pecado Do pecado Nos livrou Alegrar-nos, Mãe da Luz 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 Jesus aos céus. Cristo ressuscitado, vencedor da morte, subiu aos céus e, junto de Deus, continua a fortalecer-nos, a acompanhar-nos e a iluminar-nos na força do seu Espírito e na sua Igreja, que é o seu corpo. Vamos agora, neste mistério, pedir por todos aqueles que na Igreja têm esta missão mais forte de anunciar Jesus Cristo, seja movimentos eclesiais, seja grupos paroquiais e, de modo muito especial, os pais, as famílias, que são as primeiras células da sociedade e os primeiros educadores na fé dos seus filhos. Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos, amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos, amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos, amém. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos, amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos, amém. E no terceiro mistério, detemos na descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos, reunidos em oração no Cenáculo. E vamos pedir de um modo especial neste mistério por todos aqueles que neste tempo pascal foram ou ainda serão batizados, receberão o Espírito Santo, para que possam continuar a caminhar a Igreja e por todos nós já batizados, muitas vezes com o Espírito Santo, com a Graça de Deus adormecida, para que este tempo pascal seja um tempo para reavivar a nossa fé, de abrirmos o coração a Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Vossa, que é a vida de Deus, com a igreja de nossos pecados, assim como a igreja de Deus, que é a vida 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 de Deus. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, 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 do mundo procurai em Deus abrigo de seu filho Jesus Cristo vos és vos irmão amigo alegrai vos mães de Jesus alegrai-vos homem da luz vosso filho venceu a morte ressuscitou alegrai-vos ó Maria aleluia aleluia e no quarto mistério meditemos na assunção da Virgem Maria aos céus e pedimos por impressão de Maria por todos os cristãos perseguidos para que possam sentir sempre a proteção materna e também que Maria interceda por todos aqueles que são os perseguidores para que também a luz de Cristo ressuscitado e do seu amor possa tocar a todos Pai nosso Pai nosso o Pão nosso de cada dia nos dai-os perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus rugai por nós agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Amém Mãe de Deus Amém Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Mãe de Deus Amém Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Exaltemos e cantemos, aleluias de alegria, o Senhor venceu a morte, exaltemos com Maria. Exaltemos e cantemos, aleluias de alegria, o Senhor venceu a morte, exaltemos com Maria. Aleluia! 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 E no quinto e último mistério, vivemos na coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. E vamos pedir a Nossa Senhora neste mistério por todos os consagrados e consagradas religiosos e religiosas, para que também por impressão dos beatos Francisco e Jacinta Marto, todos eles sejam candeias luminosas da presença de Deus no mundo. E também para que o Senhor continue a suscitar das nossas comunidades, das nossas famílias, muitas e santas vocações de especial consagração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concedida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. E nestas três últimas Ave Maria, razemos pelas intenções do Santo Padre, que este mês nos convida a rezarmos por todos os jovens, para que possam acolher o chamamento de Deus, também por esta visita apostólica que está-se a aproximar ao nosso santuário, ao nosso país e também continuemos a rezar por todas as vocações de especial consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, que é a nossa espécie de graça, a mãe da Igreja, que é a nossa espécie de graça, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, que é a sua espécie de graça, a nossa espécie de graça, a vó da Reina, que é a nossa espécie de graça, a vó da Igreja, que é a nossa espécie de graça, em aufoia, para provocar sábios, os vós futuros, e é a sua espécie de graça, e estamos de vem, e depois depois veste-nos ver o que o estás está vivo ител mens grains, bem do futuro do vosso ventre, e o comentee o bom dia a ress steak, amém. E rezemos a oração jubilar de consagração neste ano de centenário das aparições. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste val de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entregue. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagre, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 ale Amém. Benzo os Objetos Religiosos. Bendigo-lhe aos Objetos Religiosos. O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes Objetos Religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação, para quantos os usarem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.